Aqui o sol nasce primeiro e tão desinibido E a lua exibe um estrelato com tanta beleza Que até o algodão se empolga e já vem colorido Exibições inexplicáveis da mãe natureza Aqui até os dinossauros fizeram morada E a gente pôde ao som de Jackson panderear E ouvir a voz que na bandeira ficou estampada Nego! Dá frutos que o tempo e a história não vão apagar Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar A cara desse povo tem a minha cara Encanto de beleza que me faz sonhar Lugar tão lindo assim pra minha joia rara Que bom estar no ponto mais oriental Astrologicamente ser um ariano Rimar como um Augusto tão angelical Eu sou muito feliz Eu sou paraibano Essa música é mexer com ele Mexer com ele Viva o de ano! E é a autoria de Tom Oliveira Poeta, filho de Valdemar de Oliveira O Roseiro também E essa música possivelmente vai se tornar o novo hino da Paraíba A gente vai se tornar o novo hino da paraíba A gente vai se tornar o novo hino da paraíba